vamos lá então vamos para a quarta parte né agora nós vamos testar direto certo limpei o as pratina né como vocês podem ver tem duas pratina aqui em baixo aqui embaixo tem duas pratina duas pratina né que é um pedaço de cobre aqui em baixo dois pratinados certo um pedacinho de cobre bom então o que eu vou fazer vou ligar direto aqui para ver se esquenta certo depois vou montar aí beleza vamos lá ver aí bom vamos esquentar agora para ver se ele esquenta certo gente se inscreva no nosso canal aproveita que vai ter uma banheta de água vamos ver se esquenta se ele esquentar aí eu vou fazer a colagem aqui conforme eu já mostrei para vocês no outro vídeo vocês vão ver aí aqui eu colei que estava quebrado aqui eu colei que está quebrado certo e aqui eu colei que estava quebrado pode ver no outro vídeo aí então aqui eu vou fazer um fortalecimento com dura hipóxia aqui do lado para que ele não venha é ficar fraco beleza e vem abrir na hora de parafusos certo aqui não é tanto que quer na carcaça não vai interferir muito mas aqui vai aos parafusos certo gente ó é onde segura a carcaça beleza bom então vamos ligar agora e dá seu like positivo agora esteja que nós estamos com vocês certo eu vou colocar ele em cima de um ferro que ele vai esquentar provavelmente vamos testar agora né e vamos colocar a força aqui um pouquinho aqui e aqui vamos aguardar vou tirar vocês podem ter notado que entrou energia né já ver já ver já esquentou certo então vamos por ele vai esquentar mais um pouco mas vamos por agora com mais tranquilidade ó queimou tudo né queimou todo o ferro vai ser mais sossegado tá bom deu seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês ao vivo modo de dizer ao vivo porque a gente não preparou nada para fazer esse vídeo certo gente é tudo natural então vai haver erros vai haver erros vai haver dificuldade que eu vou ter vai haver mas essa dificuldade eu estou mostrando para vocês pessoalmente que eu estou com vocês certo que vocês vão ver tudo aqui não vai esconder nada beleza beleza estamos aqui com o ferro para viver para nós fazer o orçamento certo gente só que acontece o que é veio com o terminal queimado o terminal queimado aqui ó até vocês estão vendo aqui tá queimado o terminal ó tá fervendo já gente ó ó ó certo então só que tinha a coisa quebrada dentro balançando então eu fui obrigado a abrir de qualquer forma mesmo porque é bom que abra para fazer a limpeza mas aí nós corre o risco dos retentores está estragado está ressecado né espero que venha tudo certo no final então eu vou fazer o que eu vou montar todinho para vocês né para um pouquinho dar seu like positivo esteja que nós estamos com vocês bom para montar vai demorar muito então eu vou fazer o que eu vou colar com dura epóxico vai demorar um pouquinho né é para mim montar ó vocês podem ver que está fervendo né gente ó não há dúvida nenhuma que está esquentando né ó pode ver ó já está esquentando porque porque o 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 que a haste metálica é metal, latão, e aonde faz o contato é de copo, mesma coisa no chuveiro, mesma coisa. Então, limpei os contatos, ele passou corrente de um lado para o outro, e a partir disso aí ele voltou a funcionar normal. Beleza? Esse era o problema. Outro problema é que estava quebrado, como vocês viram, eu colei aqui com cola espada, super bonde, né, para vocês entenderem mais fácil. Colei com super bonde aqui, cola rápida, né, instantânea, e agora vou fazer aqui um reparo com dura epóxi para fortalecer aqui, senão na hora que eu pôr o parafuso aqui, ele vai quebrar, que é onde estava quebrado, quando eu abri estava solto o pedacinho aqui dentro do ferro, certo gente? Aqui também estava quebrado, deu uma coladinha, fazer um reposso com dura epóxi, dar uma lixadinha boa aqui, limpar direitinho, não é? É isso. E da mesma maneira que eu desmontei, eu vou montar. Alguma coisa eu vou mostrar para vocês, só que eu não vou mostrar tudo, porque vai ser bem demorado aí para montar tudo, certo? Mas em qualquer forma, vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês, tá bom? Dá o seu like positivo, esteja conosco, porque eu vou, eu nem almocei ainda, já são, já vão dar 5 horas da tarde, não tive tempo nem de almoçar, 4h59, 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, certo? Deixa eu ver se dá para ver aqui, 5 horas, deve dar. É dia 5, né? De janeiro 2018, não é que dá, porque dá para ver o número aqui, né gente? Também eu estou, ó, 16 horas e 59 minutos. Não, eu não sei, beleza? É, então, é assim gente, vou mostrar para vocês o terminal que é importante aqui, ó. Vou dar mais uma dica aqui, o pulo do Marcão, certo? Vamos lá conhecer o pulo do Marcão, no Marcão, canal Marcos Mestre 1, certo? Então aqui nós temos, deixa eu vir lá que está quente, né gente? Não vou queimar minha mão, ó. Então nós temos um platinado aqui, dois platinadinhos, onde vocês devem lixar com uma lixa de água, né? Para exatamente passar corrente, que é aí que começa a queimar, né? Temos um outro aqui, um de segurança, na verdade, ó. Tá certo? Bom, então aqui nós temos, ó, temos mais um problema aqui, entendeu? Ó, vou mostrar para vocês mais um problema que eu estou achando. Ó, aqui, ó, ó, está solto, ó, ele descolou, ó. Está vendo gente, ó? É até bom que eu já consegui ver mais um problema, ó. Está vendo? Está descolado, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou unir, certo? Eu vou jogar ele aqui em cima, ó. Porque ele é o fusível. Na verdade ele é o fusível, né? Esse e esse aqui é o fusível. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou lixar ele. E vou jogar essa partezinha aqui em cima dele, ó. Está vendo? Ó. Eu vou encostar a mão que está quente. Então eu vou lixar ele bem lixadinho. Isso aqui é o fusível, tá bom? Estou, ó. Porque levou mais de cinco anos, né? Muito mais de cinco anos para acontecer isso aqui, certo gente? Porque vocês viram como estava cheio de coisa aqui, não é? Tanto é que o fundo dele, ó, ele é um fundo que está já meia boca também, né? Está vendo gente? Não é um ferro que vai muito longe, ó. Está bem colado os panos e tudo mais aí, ó. Pela temperatura e pelo tempo de uso. Certo? Bom. Então eu vou fazer isso aí. Vou colocar aqui. Beleza? E vou fazer esse trabalho aí. Ele está esquentando, beleza? E aqui nós temos, né? Onde queimou aqui, que é o terminal, né? Esse terminalzinho igual a esse aqui, ó. Né? Muito simplesinho, muito vagabundinho, muito mal feito. Está vendo, ó? Então eu vou colocar novo. E aqui, ó, eu posso usar esse outro lado também, certo gente? Posso usar ele junto com o outro, porque é uma só ligação. Tá? É o que eu vou fazer. Beleza? Porque aqui está tudo corrompido e ferruxo. Então isso aqui pode me dar problema. Então eu vou usar esse lado para entrar energia aí. Beleza? Vou mudar. Vou fazer uma gambiinha brasileira. Beleza? Ficamos assim. E assim que eu montar o esquema, que agora eu vou fazer o quê? Vou colar com duro epóxi. Vai levar umas duas horas para secar uma hora, pelo menos, né? Eu vou almoçar. Aí depois eu vou montar e mostrar mais alguma coisinha para vocês. E o ferro funcionando. Falou, gente? Estamos aqui na cantina do Sapaio 6253. Nova parada. O famoso Parque Taipas. Parada de Taipas. Um ponto de ônibus cai na Parada de Taipas. São Paulo, Brasil. Encostado da Lapa. Encostado Pirituba, né? Coladinha Pirituba. Beleza? Dê o seu like positivo. Esteja conosco. Estamos com vocês sempre. Obrigado. Deus abençoe mesmo. Por todos aqueles e aquelas que estão conosco aqui em 2019. Obrigado. Tóquio. Camão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.